Ei amigo, no vídeo de hoje vou mostrar alguns testes legais com uma bola de metal aquecida a mil graus. Vamos lá! Não se esqueça de se inscrever no meu canal e ativar as notificações. Se inscrever no canal e ativar as notificações. 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 Obrigado por assistir este vídeo até o fim. Até breve meu amigo!